Falando que depois eu faço aí. Fica charmoso. Cara, a gente nem começou e o Wander já tá zoando a gente ali atrás. Pode passar, pode passar, pode passar. Mas dá um tchauzinho. Não, vem cá, agora passa. Agora passa e dá um tchauzinho. Passa também, dá um tchauzinho pra câmera aí. É, isso aí. Ainda bem, eu pensei que você fosse mandar um beijinho, hein? Beijinho. Não, ele. Pensei que ele fosse, pô. Duval, primeiro, prazerzão, meu irmão. Pô, achei a primeira vez também. Vou até falar pra galera ali. Não esses aqui que passaram sem dar tchau. Mas pra galera que esse mundial tá sendo muito bacana, cara. Que eu tô tendo a chance de conversar com uma galera que eu conheço há anos. A gente tá sempre no evento e por um motivo ou por outro a gente nunca gravou. A gente nunca trocou uma ideia no mundial fazendo uma gravação pra galera do Insight. Então, meu irmão, pô, prazerzão em estar gravando contigo. Duval, eu quero que você fale pra galera. Quem ainda não conhece Beard Underground, qual é a ideia da Beard Underground, o que que é? Pô, não, não, passa e dá um tchau, passa e dá um tchau. Vem cá, não, não, não era pra não. Passa e dá um tchau, dá um tchau aqui, vem cá, vem cá, por favor, vai. Olha lá, isso, é isso. O mundial é isso, valeu, galera. Qual é a ideia do Beard Underground? O que que é, onde é e o que que tá bacana você com três cervejarias super maneiras aqui? Primeiro, também dizer que a maior satisfação tá falando com você, a gente nunca trocou esse papo mesmo. A Beard Underground já surgiu há oito anos no edifício central com a ideia de trazer só cervejas artesanais, um atendimento um pouco mais personalizado com sommelier pra indicações. E pro Mundial de LabR a gente tem a proposta de pegar cervejaria com menor expressão e trazer pra dentro do mercado, trazer coisas novas, trazer cervejaria que às vezes não tem tanto acesso a se expor na marca, né, fazer essas coisas. Então a gente sempre traz, seleciona umas cervejarias bacanas, como trouxemos hoje dois estandes aí pro Mundial, né, trouxemos umas cervejarias boas, com boas receitas, com um bom cervejeiro. A ideia é trazer os cervejeiros pro atendimento, contato pessoal com o cliente, viver aquilo, ouvir porque o cliente quer falar com o cervejeiro também, né. Então a proposta do Mundial aqui, da Beard Underground, é apresentar sempre cervejarias novas. Tem umas que já participaram do Mundial, mas tá querendo se reposicionar no mercado e a gente tá sempre dando essa força porque a gente tá aí na luta. Tem uma pegada forte também, né, então a galera gosta de vir com a gente também. Não, pra você ver, você tá ali com a Bruleg, que pô, além de ser uma belíssima cervejaria, cara, tem uns garotos que são sensacionais, entendeu? Eu já tenho vários vídeos com eles, de conversas, inclusive em Mundial, e Severina, Malteca, Pacas Índio e Dead Rabbit. Tirando a Pacas e a Índio, que tem cervejas muito boas, mas as pessoas não são lá essas coisas, né, só trouxe gente boa, né, porque na boa. Vandere e Fábio não dá, não dá, a gente só atura porque a cerveja deles é boa. Me diz uma coisa, por que o Avenida Central, qual foi a ideia, e aí a segunda, por que você não começou isso há pelo menos uns 20 anos, quando eu ainda era advogado e trabalhava no centro, porra? Porra, que eu tinha que ficar bebendo Chope Brahma, em vez de copelar no edifício central, que era do lado do meu escritório, pra poder passar... Oi, Janine, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, você também, meu amigo. Não tem problema. Boa noite de te conhecer. Boa noite de te conhecer. Boa noite de te conhecer. Como você está? Eu estou... Tudo bom, meu. O Brasil hoje? O Brasil? Poderia esperar mais de você. Oi, Tony, como você está? Tudo bom. Eu quero falar com vocês depois. Ok, eu aprendo português. Eu aprendo português. O seu português é melhor do que o meu português. Como se, como se. Eu quero falar com vocês depois. Tchau, tchau. Boa noite de te conhecer, galera. Por que você não fez isso há 20 anos, bro? Quando eu era advogado, eu trabalhava lá de terno e gravata e, pô, e não tinha o Be Underground. Há 20 anos atrás, eu ainda estava tentando aprender um pouquinho de empreendedorismo, né? Eu estava gateando muito. A verdade, o edifício central foi meio que um acontecimento. Eu sempre fui empreendedor desde pequeno e o Sérgio do Carioquinha, a gente tinha a proposta de montar uma loja de souvenirs, que não deu certo. E aí, nesse mesmo dia, o rapaz me ligou do edifício central falando que tinha uma loja que eles estavam fazendo da Promoif para fazer vários segmentos sem ser informática. E aí, como o Sérgio já tinha a expertise do negócio, a associação foi polo empresarial, cervejas artesanais, ticket médio é um pouco alto, então é um público que vai consumir. E foi ali que a gente, mais pelo polo empresarial mesmo. Então foi essa a ideia de pegar ali, foi mais sorte, o cara veio oferecer, eu tinha a noção do que a gente queria, a gente sentou, bolou as ideias, ele trouxe a expertise, eu trouxe a minha outra expertise, a gente montou a Beard e assim surgiu. Como é que está a Beard Underground? Como é que foi esse momento de pandemia? O centro da cidade, infelizmente, a gente está aqui do lado, né? Que é uma parada super bonita. Depois, para quem não conhece, quem não é do Rio, a gente vai fazer uma panoramicazinha aqui do centro, a gente está em um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, galera. Centro do Rio, aqui tem o Santos Dumont, Bahia de Guanabara, Pão de Açúcar, Cristo Redentor atrás, é lindo. Como é que está o centro da cidade? Ó, esqueceu de dar o tchauzinho para a câmera, hein? Tá bom, tá bom, estou esperando. Como é que está o centro da cidade? Como é que está a Beard Underground lá? E como é que a galera consegue comprar online com a Beard Underground? Fala para a galera como é que consegue fazer as coisas lá. Nossa, a pandemia foi um pouco complicado com a gente, né? Dentro desses oito anos, a gente montou uma segunda loja na Henrique Valadares, né? Em frente à Petrobras. Mas com a pandemia a gente teve que dar um recuo e fechar. E aí segurou. Demorou um pouco o centro, agora que o centro está voltando um pouco, mas muita empresa fechou, muitas cricolores fecharam, então ainda está se renovando, vai ser uma renovação, né? Eu esqueci mais que o que fez. Não, tem tanta pergunta, né? Não tem problema. E como é que está sendo agora com vocês no centro? Como é que está o público? E como é que a gente consegue comprar na Beard Underground se a gente não estiver no centro? A gente, se era, iniciou... Fiz muita pergunta, né? Não, fica tranquilo que agora eu gravei. A gente iniciou primeiro a operação no subsolo, só que agora a gente teve uma oportunidade de subir para o terceiro piso, onde está se criando um polo gastronômico no edifício central, com vários restaurantes, então a visibilidade está um pouco maior. E a nossa ideia é um pouquinho expandir com petisco agora, com harmonização de cerveja, fazer alguns eventos, vai ter mesa, vai ter outras coisas. Ó, quero usar aquela cozinha lá, hein? Ah, perfeito. Um dia cozinha minha. Mais torneiras a gente está botando também, então a gente está dando upgrade lá em cima, né? O uso online agora, a gente já está focando, a partir de janeiro a gente está com uma empresa que entrou de sócio com a gente só na parte online, onde a gente vai criar um site e vai criar um clube de assinaturas também, que vai ser bem bacana. É uma coisa que a gente está tentando trazer há um bom tempo, porque a gente já brinca que é o sócio bebedor, né? Aquele cara que faz o negócio. É, sócio bebedor. Gostei dessa, ó. Quero minha carteirinha. Ah, sim. Mas eu quero o plano VIP e perder luxo. VIPão, né? VIPão, né? Assinante VIPão. Eu quero o plano Pint. É. Não, Graul. Graul é de 2 litros. Aí a nossa ideia é justamente essa. Agora, migrar com força total a partir de janeiro para as partes online, né? Que a gente pode fazer o delivery. No momento a gente só vem de Rio de Janeiro, porque a gente não tem uma estrutura de entrega própria. Então, mas já está estudando para melhorar, por causa justamente do plano de assinatura que a gente quer escalar a nível Brasil. Então vamos começar um pouco, mas a ideia é expandir Brasil afora. Quem sabe a gente não levar as lojas do Beer Underground para outros estados e entrar como referência das cariocas. Eu vou te dar uma ideia de futuro, hein, ó. Esse recado aqui, ó, para um amigo meu que está morando em Boca Raton, Estados Unidos, Flórida, amarradão para abrir um negócio de cerveja lá. Beto e Alê, um casal amigaço. Vamos conversar isso em office. Vamos levar as cariocas para serem vendidas para o... Brother, deixa... Dá um tchauzinho aqui agora. Dá um tchauzinho, cara. Qual o seu nome? Alexandre, irmão. Dá um tchauzinho para a câmera, Alexandre. Pessoal, só vou te perdoar que eu estou com a camisa do Brasil, hein. Só vou te perdoar. Se tivesse com a camisa da Croácia ia dar confusão aqui, olha. A gente conversa em óculos. Beleza. Bom, meu amigo foi um prazer, tá? Galera, também, irmão. Porra. Muitos anos. A gente se vê durante tanto tempo e tantos eventos. Se não, eu vou bater um papo aqui para apresentar para a galera do ensaio. Obrigado pela oportunidade aí, tá? Cerrou o copo. Vai começar o jogo, galera. Vamos ver se a galera topar. A gente faz entrevista, senão a gente vê o jogo. Então vamos lá. Quanto vai ser o jogo hoje? 3 a 0. Eu continuo com 8 a 0, com 3 de Pedro. Opa, que delícia. Vamos ver. Galera, vamos lá que a gente vai ver o jogo. Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho. Ali, ali, ó. Já foi. Já foi, né? É isso, galera. Vamos lá que a gente vai ver o jogo agora. Beber mais uma cervejinha. E vamos que vamos que tem mais matéria aqui durante o Mundial de LABR Copa do Mundo. Hoje o negócio vai pegar fogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.